Em março, emoção em dobro pra você com as novelas da tarde. Ela sempre viveu como um animal e com certeza era mais feliz que agora. A história de Maria. Uma moça rude, simples e às vezes selvagem. Que o destino transformará numa mulher bela, rica e poderosa. A vingança. Espera. Cuidado esse menino. Troca de bebês. Um segredo mudando radicalmente a vida de Alice e Adriana. Parece que até Deus se esqueceu de mim. Ela veio filmar. A Justiça de Deus. Emoção em dobro pra você. A partir do dia 4, com as novelas da tarde.